Bom dia, gente! Vamos dar seguimento, então, à nossa manta pop. Vamos fazer hoje a parte 16, tá? Essa parte 16, nós vamos trabalhar apenas pelo avesso. Vamos virar para o outro lado. E vamos lá, com essa cor verde aqui. Vamos lá. No primeiro ponto, um ponto alto. E no seguinte, um ponto baixíssimo. Vocês já conhecem esse ponto. Eu adoro esse ponto. Ponto alto. E no próximo, baixíssimo. Ponto alto. E no próximo, baixíssimo. Baixíssimo. Ponto alto. E no próximo, baixíssimo. Então, vocês vão seguir assim até o final da carreira, tá? Pelo avesso do trabalho. Um ponto alto e um baixíssimo. Bom, estou aqui nos últimos dois pontos. Aqui, vou fazer um ponto alto. E nesse último que sobrou, um baixíssimo. Cortamos o fio. Uma correntinha para arrematar. Tá? Estamos assim. Continuamos do lado do avesso. Agora, com mostarda. Nozinho na agulha. E aqui, nós vamos fazer exatamente o contrário da carreira anterior, ó. Onde nós temos um ponto alto, nós vamos fazer baixíssimo. Onde nós temos baixíssimo, vamos fazer ponto alto, tá? É sempre assim, intercalado. Então, aqui nesse primeiro a gente tem alto. Vamos fazer baixíssimo. No próximo, que é um baixíssimo, vamos fazer alto. Ó, aqui que é um baixíssimo, vamos fazer baixo. Aqui que é o alto, que é o baixíssimo, vamos fazer alto. E é sempre assim, um baixíssimo e um alto. Baixíssimo. Alto. Sempre intercalado e fazendo sempre o contrário da carreira anterior, tá? Onde temos o baixíssimo, ó, vamos fazer um ponto alto. E onde nós temos o ponto alto, vamos fazer o baixíssimo, tá? Então, alto, baixíssimo. Alto. Baixíssimo. Olhem bem, ó. Aqui nós temos o baixíssimo. Vamos fazer ponto alto. E aqui, onde nós temos o ponto alto, vamos fazer baixíssimo, tá? Ponto alto, baixíssimo. Alto, baixíssimo, alto, baixíssimo. E aqui, no último ponto, fizemos um ponto alto. Cortamos o fio. E agora, vamos mudar para a cor telha, uma laranja, assim. Nozinho na agulha. E vamos seguir dessa mesma forma, ó. Olhem como é que tá. Então, aqui no primeiro, nós temos o baixíssimo. Vamos fazer alto. Alto. Continuamos do avesso e fazendo sempre o contrário, tá? Aonde temos ponto alto na carreira anterior, fizemos um baixíssimo. E aonde temos o baixíssimo, fizemos alto. Então, aqui estou. Aqui estou no final da carreira, fizemos um ponto alto, agora um baixíssimo, um ponto alto. E um baixíssimo lá no último, tá? Uma correntinha e arremato. Continuamos pelo avesso do trabalho. Agora, vamos fazer a mesma coisa com o fio bege. Esse bege claro, né? Então, aqui nós temos no último ponto, nesse primeiro ponto aqui, nós temos um ponto alto. Então, vamos fazer um baixíssimo. No seguinte, aqui nós temos um baixíssimo. Vamos fazer um ponto alto. No seguinte, um baixíssimo. E no seguinte, um ponto alto. Baixíssimo. Baixíssimo. Alto. Baixíssimo. Alto. E assim, seguimos até o final da carreira. Aonde temos baixíssimo, fizemos alto. Aonde temos alto, fizemos baixíssimo. Aqui estou, então, nos últimos dois pontos. Temos um alto. Vamos fazer um baixíssimo. E aqui no último, que é baixíssimo, vamos fazer, então, um alto. E assim, encerramos a carreira. Vamos ver como é que nós ficamos do lado direito da nossa manta. Olha só, gente, que show esse pontinho, né? E é isso aí, hoje, então. Essa parte de hoje, encerramos por aqui. E seguimos, estamos quase no final, né? Já estamos na parte 16, vamos até a 20. Então, falta pouco. Um beijinho, então, e até o próximo vídeo, gente. Tchau.